Olá rapazes, aqui é a boiadeira Estão preparados para o P-P-P-P Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pimentel, chá pra caramba Bota o vermelho, brusca não cheira As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pimentel, chá pra caramba Bota o vermelho, brusca não vai cheira Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pimentel, chá pra caramba A batom vermelho, brusca não vai cheira As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pimentel, chá pra caramba A batom vermelho, brusca não vai cheira Paranapapá, paranapá, paranapá, paranapá Quero ver tecer, quero ver tecer Paranapapá, paranapá, paranapá, paranapá Paranapá, paranapá Melody Nós são embaçada Na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada A gente não para Nós são embaçada Na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada A gente não para E além de tudo isso Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Ei, 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 ei Obrigado.